Boa tarde, estamos aí mais um dia com a Fusca Samuqueta, hoje, ó, barulho. Hoje é um vídeozinho rápido, dar uma lavadinha nele, que talvez eu vá em um encontro de Fusquinha que tem aqui perto de casa, toda quinta-feira, à noite, por volta das oito e meia da noite, já o pessoal tá chegando lá. É um posto de gasolina, fica na Avenida Interlamps, no sentido bairro, pra quem conhece a região aqui, logo, bem na esquina onde tinha a concessionária Shecar, antiga Chevrolet, antigamente. Não, não é muito antigamente não, mas é a antiga concessionária Chevrolet, beleza? Curte aí a lavagem da Fusquinha, pra quem gosta, não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, fica chato pra caralho, mas como eu não saí hoje com a Fusquinha, resolvi fazer. Beleza? Grande abaixo, fique com Deus. Me curta aí, Fusca. Me curta aí, Fusca. 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 Vamos lá. Vamos lá.